O Anjo da Galileia E com amor, misericórdia Nosso mundo vai salvar Eu disse Ave Maria O Seu nome eu vou louvar Ave Maria O Seu nome eu vou Jesus saiu e o mundo foi para evangelizar Muitos milagres foram feitos Fez o povo acompanhar A mãe junto dele todo o tempo A caminha seus conselhos Eram bons e ele sempre a confiar Ave Maria O Seu nome eu vou louvar Ave Maria O Seu nome eu vou Mas mesmo assim morreu na cruz Condenado por aqueles que ele amava E eu lhe disse Mãe, está aí teu filho Filho, eis aí tua mãe E a humanidade a recebeu Ave Maria Nossa Mãe, vamos louvar Ave Maria Nossa Mãe, vamos louvar Ave Maria Nossa Mãe, vamos louvar Ave Maria Ave Maria Nossa Mãe, vamos louvar Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria